Olá, bem-vindos mais uma vez à Hora de Tricô, para mais um episódio onde vos vou contar um bocadinho do progresso do meu tricô na última semana. Esta semana, mais uma vez, não tenho avançado muito, o toque que tenho em mãos continua a ser o mesmo, já cresceu mais um bocadinho, aqui os meus marcadores, mas já tenho várias repetições no meu top, já estou no 2º no violo, sendo que tenho 4, mas pronto, ainda faltam, ainda falta bastante, devagarinho se vai a longe, eu como tenho andado entretida com outras coisas, agora tenho andado entretida, meti-me a fazer desodorizante em casa e também sabão e portanto andei um bocadinho entretida a pesquisar na internet e não é que aquilo mora muito tempo a fazer, mas perdi-me, perdi, me vesti, ocupei muito o meu tempo a tentar perceber qual é a melhor forma de fazer e etc, os métodos, os ingredientes, essas coisas todas e por isso, claro, o tempo não dá para tudo, então tenho andado entretida com isso. E tendo em conta que não tenho nada mais para vos mostrar o que tenho feito esta semana, mostro-vos também aqui dois tops que eu tenho já feito já há bastante tempo, dois tops de tricô, o primeiro que fiz, com o mesmo fio, vão perceber, é este, Thorbat, que eu não tenho vestido neste método, não é? Este top eu fiz um bocadinho inspirado porque ele é muito simples, é um decote em V, exatamente igual a frente e atrás, portanto o decote é feito exatamente da mesma maneira, a única coisa assim diferente é este, esta lateral toda em lace é feito top down, como eu gosto, de cima para baixo, em que vou experimentando, percebendo se acaba a estar no sítio certo e depois em baixo é simplesmente feito um canelado em que eu, mais uma vez, fiz aqui o acabamento que eu gosto mais, que é o acabamento tubular, o remato tubular mas tenho a dizer que, como não queria, eu queria que ele ficasse assim um bocadinho mais franzido em baixo fiz com agulhas bem mais fininhas, 2,5 parece-me, sendo que o outro acho que isto é feito mais ou menos com 3, eu depois ponho aqui em baixo e ele de facto ficou demasiado firme, pouco elástico, tal foi a malha apertada com que eu fiz aqui o coche admito que não há de ser desmanchar, eu o servo e pronto, e está bom, e é um dos tops que eu uso mais portanto, este fio é o arezolinho que tem algodão, linho e bambu, é uma mistura de várias fibras vegetais e é muito fisquinho e como depois me sobrou ainda bastante fio deste decidi fazer outro top com o mesmo fio comprei foi um branco para poder fazer uma, portanto, o fio e o modelo é o balta top portanto, neste caso o modelo era para fazer de baixo para cima e como sabem, não é um método que eu gosto muito, então fiz daqui, montei aqui as malhas provisórias, fiz daqui para cima depois, pronto, tenho aqui os equipamentos, mas fiz este padrão daqui para cima e depois o resto terminar esta parte branca para eu perceber mais ou menos, fiz de cima para baixo para perceber até onde é que ele teria que ir e o fio que eu tinha também estava já mais ou menos limitado para ter a certeza que conseguia gastar o fio que eu tinha fio suficiente fiz aqui uma promenora só para ter uma graça e também é um top que eu gosto bastante e que uso bastante, gosto muito deste padrão no modelo este padrão, portanto, no modelo o top é feito de uma cor, mas eu achei engraçado e decidi fazer assim pronto, realmente, não tenho muito mais para falar convosco sobre tricô planeio fazer mais duas peças de verão, ainda este verão ainda estamos no início, há muito tempo até setembro sem estar muito calor e como eu já estou a trabalhar presencialmente já não estou em teletrabalho, pronto, parece que o tempo foge um bocadinho entre os dedos e como tem estado muito calor, de facto, o que apetece mais é descansar e desfrutar das noites e por isso tenho tricotado muito pouco este top estou a fazer com fio de seda e comprei também para as outras duas peças um top e possivelmente um casaco ou uma camisolinha ou uma t-shirt são num fio também 100% bambu, também assim fininho porque é um fio que eu gosto, é muito fluido, muito fresco e fará de certeza, tenho algumas ideias, não sei se vou seguir uma receita fixa ou se vou pegar-me algumas ideias e inventar um mas só vou pensar nisso depois de terminar isto pretendo fazer uma coisa de cada vez, agora estou outra vez a retomar primeiro faço uma peça, depois penso noutra e no restante, nos intervalos, ocupo a minha mente com outras coisas, outros interesses ou simplesmente, como tenho feito ultimamente, desfrutar um bocadinho do quintal ficar assim na espreguiçadeira ou quem sabe até dormir, adormecer uma sesta só passar simplesmente a desfrutar do sol, ou da sombra, ou do calor, da brisa que me sabe também muito bem pronto por hoje será tudo mais um vídeo bem curtinho e para a semana, possivelmente terei o meu topo um bocadinho mais avançado quiçá já na fase das cavas portanto, separado a frente e a parte de trás para começar a fazer esta parte por hoje é tudo aproveitem bem o verão com saúde e com cuidado fiquem bem, até à próxima